Olá amigo e amigas do canal Dicas do Léo. Hoje vamos falar sobre essa água do Império Otomano um dos maiores do século XIII. A tribo dos Kayeli possui um papel muito importante para a formação da civilização turca e principalmente para o surgimento do Império Otomano. A tribo Kayeli, retratada na série Ertugro, era um povo turco-ogos que surgiu na região da Ásia Central, a partir de um guerreiro lendário chamado Guskão. Os Kayeis se instalaram na Anatólia, atual Turquia, após uma aliança militar com o Grande Império Seljúcida. Há indícios históricos de que Osmani era um descendente dos Kayi, e ele entrou para a história como fundador do Império Otomano. Otomano Se esses indícios forem verdadeiros, significaria que os descendentes dos Kayi estiveram no poder durante 11 gerações do Império Otomano. Assistindo a série O Grande Guerreiro Otomano, também conhecida como Ertugro, muitas pessoas ficaram fascinadas com a história da tribo Kayi, que protagoniza a narrativa marcante e imponente sobre o início da civilização turca. Como muitos sabem, vários detalhes da obra são inspirados em fatos reais, inclusive a trajetória do clã principal da saga. A tribo Kayi foi uma das mais importantes para a formação das civilizações turcas, em especial do Império Otomano. No entanto, o que provavelmente poucas pessoas conhecem é que a formação deste clã remonta a uma história que trata de fatos, mas que também possui algumas características mitológicas. Além disso, Ertugro se tornou um grande império pouco tempo após a morte deste líder e guerreiro. Apesar da história reconhecer o importante papel de Ertugro como precursor da dinastia otomana, Sabe-se que o personagem-chave por trás do nascimento deste império foi o seu filho, Osman Yus. Turcus Oguzes os Kayi eram um povo que pertencia ao grupo de Turcus Oguzes. Este nome remonta a linhagem de um guerreiro lendário chamado Guskão. Não há informações sobre a data de seu nascimento, apenas em seguida. Tchau.